Jesus se manifesta em Gaza, o milagre que está transformando muçulmanos. Seja muito bem-vindo ao canal do Profeta e Pastor Marconi Silva. Aqui você encontrará uma comunidade de fé e intercessão que estará sempre pronta para caminhar ao seu lado. Não perca a oportunidade de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar seu pedido de oração nos comentários. Nossa equipe de intercessores está constantemente orando por você, sua família e suas necessidades. Além disso, convidamos você a fazer parte do nosso grupo de oração exclusivo. O link para participar está disponível nos comentários. Nesse grupo Unidos em Fé, levantamos um clamor coletivo em favor das bênçãos e vitórias em sua vida. E agora, sem mais delongas, vamos ao conteúdo especial que preparamos para você no vídeo de hoje. Que a palavra de Deus possa tocar profundamente o seu coração e trazer direção e paz. Lembre-se da promessa que encontramos em Filipenses 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que essa paz esteja com você ao longo deste vídeo. Agora sim, vamos lá. Em primeiro lugar, é essencial compreender que os muçulmanos são descendentes de Ismael, filho de Abraão, com sua serva Agar. Apesar das diferenças históricas e do conflito entre árabes e israelitas, eles são povos irmãos. Um fato importante a destacar é que os muçulmanos conhecem Jesus, filho de Maria e José. No entanto, não o reconhecem como filho de Deus ou o Messias enviado para salvar a humanidade do pecado e da condenação eterna. Para os muçulmanos, Jesus é visto como um grande profeta. Eles acreditam que ele voltará no fim dos tempos. No entanto, ao retornar, eles creem que Jesus declarará não ser o filho de Deus, refutando a crença cristã. Nesse cenário, ele lideraria os muçulmanos em oração, seguindo as leis do Islã e derrotaria o anticristo, conhecido em sua cultura como Dajjal. A partir daí, haveria paz e harmonia entre todos os que acreditam em um Deus único, com as religiões vivendo em paz. Entretanto, segundo a fé cristã, Cristo está começando a se revelar verdadeiramente a muitos muçulmanos, especialmente por meio de sonhos. Isso está acontecendo por dois motivos principais. O primeiro é a perseguição religiosa. Em muitos países de maioria islâmica, aqueles que se convertem ao cristianismo enfrentam graves consequências, como perder suas posses, serem rejeitados por suas famílias ou até mesmo condenados à prisão e à morte. O segundo motivo é a importância dos sonhos na cultura islâmica. Os muçulmanos dão grande valor às visões noturnas, acreditando que Deus fala com eles de maneira mais pura enquanto dormem, sem interferências externas. Nós, cristãos, também sabemos que Deus pode se manifestar por meio de sonhos, como mostram vários exemplos na Bíblia, como em Gênesis 37, 5, 10, quando Deus revela seu plano para José por meio de sonhos. Os muçulmanos levam muito a sério as visões e os sonhos. Eles acreditam que Deus se comunica diretamente por meio deles. Agora, vou compartilhar alguns casos surpreendentes em que Jesus se revelou a muçulmanos e transformou suas vidas de maneira extraordinária. Um dos exemplos mais impressionantes é o de Karim Alaki, um ex-muçulmano extremista. Criado para ser um jihadista, seu objetivo de vida era defender o islã a qualquer custo, até mesmo matando judeus e cristãos em nome de sua fé. Karim era um pregador ultraconservador que se dedicava a converter cristãos ao islamismo e sonhava em participar de uma guerra para conquistar vitórias para sua religião. Ele estudou o Alcorão intensamente e aprendeu todas as táticas de combate. No entanto, quando estava pronto para partir para uma batalha contra Israel, algo inesperado aconteceu. Sem explicação, a missão foi cancelada por seus superiores. Esse fato o abalou profundamente, pois acreditava que morrer em batalha seria a maior honra, uma convocação direta de Alá. Sentindo-se traído e desprezado por Deus, Karim caiu em depressão. Para ele, a batalha era o ápice de sua devoção, mas viu seus planos serem frustrados sem motivo aparente. Na tentativa de encontrar propósito, ele voltou sua energia para converter cristãos ao islã. Porém, quanto mais ele estudava sobre Jesus, mais mensagens sobre ele apareciam, deixando-o confuso e questionando o que estava acontecendo. Certo dia, ao navegar pela internet, Karim começou a duvidar de sua fé e sentiu-se perdido. Desesperado, Karim fez uma oração sincera, pedindo para que Deus se revelasse a ele. Ele olhou para o céu e clamou, Você é grande demais para mim, eu não consigo te encontrar. Por favor, faça algo, me mostre sua presença. Eu sou pequeno demais, mas não deve ser difícil para você me encontrar, se você realmente estiver aí. E, aquela noite, enquanto dormia, Karim teve um sonho que mudaria sua vida para sempre. Ele estava em uma estrada longa, cercada de galhos e espinhos, sendo perseguido por homens que queriam matá-lo. No fim da estrada, ele encontrou um homem que não reconhecia e gritou por ajuda. Esse homem estendeu a mão, tocou em seu ombro e o salvou. Foi então que Karim entendeu que esse homem era Jesus. Jesus olhou para ele e disse, É hora de você me seguir. Ao acordar, Karim estava assustado e acreditou que havia sido apenas uma alucinação. No entanto, ele decidiu pedir a Deus mais uma vez que se revelasse, se aquilo fosse realmente verdade. E, novamente, Jesus apareceu, confirmando sua presença e o chamado para segui-lo. Ele teve o mesmo sonho com todos os detalhes. Porém, como era muito apegado ao Islã, desafiou novamente o Senhor, buscando uma confirmação. Na noite seguinte, algo inesperado aconteceu. Ele relatou, A partir daquele momento, Karim começou a buscar conhecer mais sobre Jesus e sua mensagem de salvação. Com o tempo, Karim decidiu se batizar e passou a experimentar mudanças profundas, Tanto em sua maneira de ver o mundo, quanto em seu coração. Ele encontrou o verdadeiro amor em Cristo, superando as adversidades e perseguições que enfrentou após sua conversão. Mesmo diante de grandes desafios, ele começou a compartilhar seu testemunho com outros muçulmanos, Mostrando a salvação e o amor de Jesus. Sua vida se tornou um exemplo vivo do poder transformador de Cristo. Outro caso impressionante envolve a conversão de iranianos. O pastor Lázaros Yagnazar, fundador do ministério Transforma Irã, Afirmou que dezenas de muçulmanos no Irã estão tendo encontros com Cristo através de sonhos. Segundo ele, os iranianos não conseguem parar de falar sobre esses sonhos, Pois eles são extremamente profundos e reais. Os relatos são semelhantes. Vem um homem vestido de branco, com uma cruz no peito ou no ombro, que diz, Eu sou Jesus. Esses sonhos têm causado grande impacto, Pois muitos acordam suando e tremendo, profundamente tocados pela experiência. No Irã, um dos países mais fechados e intolerantes a outras religiões, Especialmente o cristianismo, Essas revelações têm levado muitas pessoas a correr grandes riscos por seguir a fé cristã. A prática do cristianismo pode resultar em punições severas, incluindo a pena de morte. No entanto, muitos continuam a testemunhar o amor de Jesus, apesar da perseguição. Em suas reuniões com ex-muçulmanos de diferentes países, O pastor Lázaros relata que mais de 90% dos convertidos Afirmam que tiveram um encontro com Jesus por meio de sonhos. Desde 1991, mais de 100 mil muçulmanos se converteram ao cristianismo Graças ao ministério de Lázaros e ao poder de Deus que se manifesta nesses sonhos. É uma verdadeira prova do poder transformador do Evangelho E de como Jesus continua a tocar corações em todas as partes do mundo. Outro exemplo marcante aconteceu na faixa de Gaza, Onde Jesus apareceu para 200 muçulmanos na mesma noite. Em novembro de 2023, enquanto o grupo terrorista Hamas ainda estava em guerra com Israel, Cristãos estavam na região oferecendo ajuda humanitária. O pastor Michael Licona, professor de teologia e presidente do ministério Rise and Jesus, Testemunhou esse milagre enquanto missionários levavam ajuda a famílias palestinas Que perderam seus filhos na guerra. Após fornecer alimentos, roupas e abrigo, Os missionários começaram a ler a Bíblia, Focando no amor e na salvação que Jesus oferece. Naquela noite, algo extraordinário aconteceu. Jesus apareceu para mais de 200 muçulmanos em sonhos. No dia seguinte, essas pessoas voltaram para os missionários, Ansiosas para contar suas experiências e aprender mais sobre Jesus. Eles queriam saber como poderiam segui-lo, Revelando o impacto profundo dessa manifestação divina. Infelizmente, muitos ainda têm uma visão equivocada sobre os muçulmanos, Vendo-os como inimigos. No entanto, eles também foram criados por Deus e, Assim como muitos de nós, Podem estar cegos espiritualmente, Mas com a chance de encontrar a verdade em Cristo. Por isso, ao orar, Peça a Deus que se revele a essas pessoas, Seja por meio de sonhos, visões ou através dos missionários que dedicam suas vidas, A pregar o Evangelho em nações fechadas ao cristianismo. Esses missionários enfrentam grandes perigos e sacrifícios para levar a mensagem de salvação. Muitos são perseguidos e ameaçados por grupos extremistas, Mas continuam firmes em sua missão. Se você tem condições, além de orar, procure formas de apoiar esses ministérios. O Portas Abertas é um exemplo de organização que leva o Evangelho a regiões de perseguição. Contribuir, mesmo que seja pouco, Pode fazer uma grande diferença na vida de alguém que está prestes a conhecer Jesus. Jesus tem aparecido em sonhos para muçulmanos e muitas outras pessoas ao redor do mundo. Isso é um claro sinal de que a vinda do Senhor está próxima. O mover de Deus está acontecendo. E é nosso dever orar e apoiar esses esforços, Para que mais pessoas possam encontrar a verdade em Cristo e serem libertas por seu amor. Não se esqueça de conferir nos comentários fixados o link especial do nosso grupo de oração, Onde você poderá participar das campanhas de fé e compartilhar seus testemunhos com toda a comunidade. É um espaço reservado para você e sua família, Onde juntos clamamos e celebramos as vitórias que Deus tem derramado. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Fique na paz de Cristo!